Bom, senhores, o parafuso praticamente está solto. Com a pinça eu não consigo tirar, com a chave de fenda eu não consigo sacar, ela não consegue ser magnetizada porque é aço inox, o aço inoxidável não magnetiza, apenas o ferro, né? Por causa do composto que há no... Então tem uma solução aqui, viu? Você vira o endoscópio ao contrário e a própria força gravitacional retira o parafuso, ok, senhores? Eu vou mostrar aqui, deixa eu prender ela novamente. Olha aqui o parafusinho. Vendo? Aí, é um parafusinho com três etapas, né? No final a rosca, finalzinho a rosca, primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa o cabeçote. Aí eu lhe falo, ó, você perde um parafuso desse, ele é em aço, mil e dez, quem que vai fazer um parafuso desse pra você, né? Você vai parar um torneiro pra executar um parafuso desse. Você vai ter que comprar, né? Vai ter que comprar, aí demora vinte, trinta dias. Um dos motivos que você não pode jamais falar para o teu cliente que você conserta o endoscópio em um dia, dois dias, né? Porque essa informação é inverídica, ok, senhores? Então tudo que tem no endoscópio é especial, é diferente e você não acha no Brasil, ok? Já esta peça que nós tiramos, vocês podem observar aqui, ó, ela tem uma cavidade, dentro desta cavidade um ressalto, outro ressalto aqui, né? Depois eu vou estar mostrando o desenho dela, na íntegra, com as medidas, né? A rosca e uma o-ring, olha aqui, é uma o-ring, é o o-ring, conforme na outra videoaula eu falei, uma borracha vedante, especial. Não adianta você querer pôr qualquer tipo de borrachinha aqui, que não vai dar certo, não vai funcionar, ok? Então, mais uma peça e outro detalhe, tem um outro ressalto aqui, ó, que é para encaixar um alicate bico ou uma chave fixa. A chave fixa aqui é a chave C, se eu não estou enganado é a 6, é, exatamente, é a chave 6, ok, senhores?